Olá, pessoal! Hoje vamos testar o Panda Cloud Antivírus. Esta é a última versão, a 1.3. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Existem algumas opções que são disponíveis apenas na versão paga, como vocês podem ver. O bloqueio comportamental está ativado por padrão, a análise comportamental igualmente só na versão paga. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Em torno, neste momento, de 11, 12 MB de memória RAM, um consumo baixo de memória. Cabe aqui lembrar que o Panda não necessita atualização da base de dados, pois ele utiliza a tecnologia das nuvens. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Esta barra de ferramentas é uma das novidades da versão 1.3. Este primeiro link já foi detectado como vírus. Esta página foi bloqueada pelo filtro de web do Panda. Esta é uma novidade. Vamos seguir em frente e ver se o Panda consegue detectar este arquivo nocivo independente do seu filtro de web. Não obtive resposta. Vamos em frente. Este também foi detectado e excluído. Este link está demorando muito para responder. Está fora do ar. Este arquivo, eu acredito que seja de um falso antivírus. E foi detectado e excluído. E foi detectado e excluído. E já podemos ver um arquivo nocivo presente na memória RAM. não está mais agora. A função copiar colar não está funcionando. Vou reinicializar o computador e retorno deste ponto em que parei. Após reinicializar o computador, estou de volta ao ponto em que parei. E vamos retomar o teste. Esse link está fora do ar. Esse link está fora do ar. Se eu fizer o firewall do Windows... Este foi detectado. Este é um falso antivírus. e foi neutralizado. Este foi detectado pelo filtro do web do Panda. e foi neutralizado. Este foi detectado e neutralizado. Este foi detectado... Este foi detectado e excluído. Este foi detectado pelo filtro do web do Web. Este foi detectado pelo filtro do web do Web. Vamos tentar continuar. Verifiquem que mesmo quando eu tento acessar o arquivo, ele não permite o download do mesmo. E vamos para o último. E foi bloqueado pelo filtro de web. Bem, vou fazer agora um escaneamento completo deste computador com o Panda Cloud e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Panda, nada foi encontrado. Vou agora reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados seis objetos infectados. Spyware Passwords e Rootkit Agent. Vamos remover estes itens. Não existem processos presentes na memória, então não é necessária a reinicialização do computador. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora dar início a um escaneamento com o SuperAnti Spyware e o Norton Power Eraser e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do SuperAnti Spyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton, também nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto a respeito do Panda Cloud Antivírus 1.3. Ele melhorou em relação à sua versão anterior. A presença agora de um filtro de web aumentou a proteção oferecida por este antivírus. Mas, ainda precisa melhorar a detecção, especialmente daquelas ameaças mais recentes da internet. Precisa melhorar o seu HIPS. Bem, era isto por hoje. Deixem os seus comentários, opiniões, sugestões e visitem meu blog, seumicroseguro.com Meu Twitter é VictorH2007 Até a próxima!